E aí pessoal, a pergunta que todos os gremistas estão fazendo, que aproximação é essa com o Estádio Olímpico? O que está acontecendo nos bastidores? Por que a aproximação? O que o Grêmio quer? O que pensam os gremistas? E a pergunta, por que não voltar para o Olímpico? Pode? Não pode? Vamos falar sobre a aproximação dos gremistas e do Grêmio com o velho casarão. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora a hora é da LR Energia Solar, placas solares, para você pagar menos a conta de luz. Imagina você pagando apenas a taxa básica de luz. Pois as placas solares da LR Energia realizam isso para você. Você precisa entrar no link da descrição, conhecer os planos promocionais que permitem que você, sem dificuldade, pagando menos a taxa de luz, já no primeiro mês, faça você ter com tranquilidade as placas solares da LR Energia. Entre agora no link da descrição e faça um ótimo negócio. Gente, tudo começou quando... Na verdade, começa antes, né? Começa com os problemas da arena, os relacionamentos com a arena, mas tudo começa quando o Grêmio tem uma bandeira, coisa de dez dias atrás, no Estádio Olímpico. Como se o Grêmio estivesse retomando o Estádio Olímpico. Depois disso, o Grêmio anunciou a semana do aniversário do Tricolor, que é no próximo domingo, e uma festa dentro do ambiente do Estádio Olímpico, no caso, no suplementar, dava conta de uma reaproximação. O Estádio Olímpico faz setenta anos da sua construção. Então, inclusive, eu já li pra vocês vários discursos aqui, o meu avô era dirigente na época, do jurídico do Grêmio, e fez alguns discursos no Estádio Olímpico e tal. Setenta anos de um estádio que fez a emoção de gerações de lenistas. Era um acidente do Estádio Olímpico. O Olímpico, pra mim, Grêmio e Olímpico se confundem. Então, pra mim, é muito complicado tudo que diz respeito ao Estádio Olímpico. Mas, ao mesmo tempo, muitos gremistas, essa semana mesmo, durante o final de semana, eu recebi muitas vezes a pergunta, vem cá, por que não, mesmo que o Grêmio tenha feito uma história bonita na arena, por que não, em razão de todas as dificuldades, fazer uma reforma, já que o Estádio Olímpico é do Grêmio? Por que não fazer algumas reformas e jogar lá? E aí vem a reaproximação. Claro, essas gerações de gremistas que eu falei, acabam criando também essa ideia. Pô, vamos voltar. Primeiro, o contrato do Grêmio prevê multas absurdas do Grêmio não jogando na arena. Mesmo que o Grêmio tivesse uma reforma pequena, fizesse um estádio pequeno, o Grêmio jogar no Estádio Olímpico é caríssimo, é viabilizante, mais de um milhão por jogo. Então, começa por aí, contrato aumente é muito complexo, muito complexo. Mas, diante das dificuldades, ah, mas o contrato, todas as ações relacionadas ao negócio, elas são julgadas por um conselho arbitral de São Paulo. Então, tudo é muito mais difícil. Por outro lado, nós temos que sempre imaginar que esse contrato com a arena, que é o que incomoda o gremista, que é o Troste não conseguir gerir, que é uma empresa que tu não sabe se está ajudando ou se não está, se está prejudicando a relação com o sócio ou não está, isso acaba. Foi 12 a inauguração. Então, 10 anos, 9, acaba. Tu vai levar 3 para, 2 para reformar o Olímpico. Tu começa também a tu pensar assim. Outra, as novas gerações, ou a nova geração, viveu a arena que tem histórias maravilhosas. O Grêmio tem uma libertadores na arena. E mesmo um cara como eu, de 55 anos, tem que saber entender que as coisas caminham. E nós temos que, de alguma maneira, abraçar a arena do Grêmio e fazer dela a nossa casa. Fazer o bairro Maitá o nosso bairro. Mesmo entendendo que essa, de certa maneira, tem uma espécie de melancolia que a gente tem com o estado do estádio Olímpico, que é melancólico mesmo, é difícil ver daquela maneira, nós temos que começar a dar esse passo. Por isso a importância da participação do sócio, a importância da participação das pessoas na arena. Por exemplo, esse contrato do Grêmio com a arena, como é que vocês imaginam que tenha sido, por exemplo, durante a pandemia? Quem pagou para o Grêmio jogar na pandemia? Foi o negócio. Aquele ano sem torcida, teve uma empresa que pagou para o Grêmio jogar. Custa 200 mil para abrir a arena. Por jogo. Então, nós temos que ter uma ideia uma ideia um pouco mais macro e principalmente uma ideia de futuro do Grêmio. Porto Alegre não vai crescer dentro do bairro Azenha. Porto Alegre vai crescer, curiosamente, para o lado da freeway, daquela região, até Canoas. É por ali. Porto Alegre não cresce mais nem para a Zona Sul. E nós temos que ter uma ideia do Grêmio não de hoje. Nós temos que ter uma ideia do Grêmio para daqui a 100 anos. Exatamente como esses caras que há 70 anos inauguraram o Estádio Olímpico viram o crescimento do Grêmio que estava lá no bairro Muniz de Vento e que não tinha para onde crescer ali. E aí foram para a Zenha e cresceram. Pois agora nós temos que ter esse sentimento. Mesmo respeitando muito essa relação. O Grêmio informa com as pessoas que eu conversei que como existe muita dificuldade na arena não pôde fazer festa na arena. E por isso adotou a ideia de ir para o Estádio Olímpico. Me assusta só essa sugestão que o Grêmio dá de que as coisas pudessem ir ali. E o Grêmio mais uma vez está se dividindo. como se divide de maneira quase infantil nessa coisa do treinador. Porque é muito legal a gente falar de hoje em dia todo mundo é A ou B. A gente está vendo aí na política. Todo mundo é eu sou contra. E eles adoram isso. Isso vira um alimento. Mas a nossa cabeça, a cabeça do Grêmioista, ela tem que pensar o Grêmio daqui a 100 anos para os nossos netos, para os nossos bisnetos. O Grêmio é um clube perene. A imortalidade do Grêmio ela precisa estar nesse tipo de sentimento. E quando a gente lê o que está acontecendo, a gente volta para uma coisa muito momentânea, muito individualista. Eu vou curtir no próximo domingo o Estádio Olímpico. Vou lá, vai ser legal, vai ser uma lembrança. Mas o futuro não está ali. O futuro não está ali. O futuro está exatamente nesse pensamento nosso de reconstruir os nossos espaços. Na perenidade do Grêmio. Na imortalidade. No Grêmio dos nossos netos. Exatamente em cima desse conceito. Ali, ali, não dá nesse momento. Não dá. Contra atualmente é complicado. A estrutura é complicada. Nós temos que pensar o Grêmio gigante. O bairro Azenha é maravilhoso com muita gente no coração da cidade. Não, mas ele trancou. Ele não tem mais como mexer ali. Não tem. Ele tem toda a sua estrutura muito montada que foi construída, curiosamente, em cima da força do Grêmio. O bairro Azenha, quando o Grêmio foi para lá, no final dos anos 40 e início dos anos 50, que começou a construção ainda, na verdade, a compra do terreno ainda, nos anos 40. E aí, depois, a construção foi relativamente rápida. Foi perto de dois anos a reconstrução do estádio, só o Anel Inferior, o primeiro pavilhão. Aquilo foi, em um ano e pouco, foi, assim, em um lugar que não tinha nada em volta. E que, para muitos na época, só pegar os jornais da época, vocês vão ver que, para muitos ali, era como assim sair do Buninhos de Vento e ir para Azenha. Nós dizemos como sair da Azenha e ir para o Maitá. E os nossos trinetos lá vão dizer o seguinte, como sair do Maitá e ir para outro lugar. Mas existe uma coisa que está em todos os lugares. Esteve no Buninhos de Vento, esteve na Azenha, está no Maitá, que é o Grêmio. Curtam o aniversário do Grêmio, dia 15. Refaçam as memórias, mas saibam, o Grêmio está em vocês, não no lugar onde ele está. Ele está no coração de vocês. O Grêmio só existe porque ele está no coração da gente. Não, porque ele está em algum lugar. César, Cidade e Dia, Salão de Grêmio, aqui no YouTube.